Música Pode passar o tempo que for Não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou Um ser sublime e tão especial Não importa como ela é E nem importa de onde vem Não importa a cor nem a religião Importa é que todo mundo tem Mãe é aquela que gera, é aquela que ama É aquela que canta a canção de nina E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar De deitar no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Mãe é aquela que gera, é aquela que ama É aquela que canta a canção de nina E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filha Que pega na mão e te ensina a andar Te deitar no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Te amo, mãe Te amo, mãe